Ela me chamou pra conversar, terminou com a nossa relação Disse que não dava mais, eu era mó cachorrão Peraí, vamo conversar, deixa eu te explicar, mozão Jogou sprint na minha cara e eu fiquei sem reação Peraí, vamo conversar, deixa eu te explicar, mozão Jogou sprint na minha cara e eu fiquei sem reação Peraí, não vai não mozão, volta aqui, dá um sentadão Troquei ideia com ela, com você no coração Peraí, não vai não mozão, volta aqui, dá um sentadão Troquei ideia com ela, com você no coração Troquei ideia com ela, volta aqui, volta aqui, volta aqui É o DJ Boy, o KZS Ela me chamou pra conversar, terminou com a nossa relação Disse que não dava mais, eu era mó cachorrão Peraí, vamo conversar, deixa eu te explicar, mozão Jogou sprint na minha cara e eu fiquei sem reação Peraí, vamo conversar, deixa eu te explicar, mozão Jogou sprint na minha cara e eu fiquei sem reação Peraí, não vai não mozão, volta aqui, dá um sentadão Troquei ideia com ela, com você no coração Peraí, não vai não mozão, volta aqui, dá um sentadão Troquei ideia com ela, com você no coração Troquei ideia com ela, volta aqui, volta aqui, volta aqui É o DJ Boy, o KZS É o WG Splat Funk, tá bom? DJ Boy DJ Boy Nossa opção